O Bruno precisou colocar uma tala no pé para imobilizar os movimentos. Essa foto mostra o tamanho do corte. Segundo ele, isso foi causado por um macaco prego. Eu estava indo aqui na padaria, aqui perto de casa, chegando no meio do quarteirão, ele estava em cima do muro, e pulou por trás de mim e pegou meu calcanhar. Uma mordida bem forte, que começou a sair muito sangue. E ele ainda tentou me atacar de novo, porque tinha um pedaço de bambu do lado, peguei e acertei nele, para não acertar a minha outra perna, e saí correndo. E aí o sangramento era muito forte. Aí eu corri para o hospital e ainda deu para resolver. Aí eu tomei as vacinas antirápicas, soro. Indignados, os moradores se reuniram para pedir socorro, já que, segundo eles, os ataques têm acontecido com frequência na região da Vila Góes, em Anápolis. O marido e o filho da Quênia quase foram mordidos por um animal. Meu marido estava descendo do carro e meu menininho foi o primeiro que viu o macaco. E ele já chegou para trás, porque a gente aqui, todo mundo está com medo dos macacos. E aí meu marido é grande e colocou meu menininho para trás, mas mesmo assim o macaco continua avançando. Meu marido viu a garrafa no chão de cerveja e não queria acertar nele. Pegou para poder assustar ele e tacou a garrafa no chão, a garrafa quebrou, foi que ele correu. Mas ele ia querer morder meu menininho. O seu Geraldo denuncia que são mais de 20 macacos que vivem nessa região. O macaco é o macaco prego. Aqui tem mais ou menos 20 macacos, sobe aqui dentro dessa mata aqui, passa para o bananal das irmãs aqui. Já tem uns 15 anos que esses macacos estão aí. Aqui está muito perigoso. Segundo os moradores da região, os macacos vivem aqui nessa mata do Parque Onofre-Quinã, conhecido também como Central Parque, um dos principais da cidade. Além dessa mata, eles acabam pulando para outras duas matas que tem aqui bem próximo. E nessas matas tem pés de manga, também bananeiras, de acordo ainda com quem mora aqui perto. Eles não são somente aqueles miquinhos, não. Muitos chegam a ser macacos prego e eles acabam atacando quem faz caminhada aqui nessa região. O marido da minha amiga, o dedo dele, ele mordeu no dedo dele, arrancou o pedaço do dedo, ele teve que tomar 11 vacinas. A minha vizinha ali foi atacada também, só que ela estava com o pau na mão, aí ele correu. Então aqui está tendo um macaco atacando direto, é toda hora. Durante o período em que estávamos gravando a reportagem, nenhum macaco apareceu. Mas os vizinhos dessas áreas verdes já não têm sossego para caminhar por causa dos ataques dos animais. Direto você vê alguém falar que os macacos estão atacando. A minha esposa sai daqui para fazer caminhada, ela vai com a sombrinha na mão, porque mesmo que não esteja de chuva, ela tem que levar a sombrinha que é para defender dos macacos. Não é nem para tampar da chuva, é para defender dos macacos, porque eles estão atacando todo mundo. É muito perigoso, porque assim, no caso, eles são grandes e é muito preocupante para a gente. Às vezes a gente faz uma caminhada para tranquilizar, às vezes nem tranquiliza, porque o medo é muito deles, né?